é fazer o review da escolinha aqui Marvel Deluxe, novos linha 2 AR Maika, Conteio de Michael Michael Bentes por Street Wimmon e Magdalena Jr. Atushar, é a capa 2, a capa cartão, reunição a 252 páginas, de 1 a 13, de 9 a 20, o conteúdo de Michael Michael Bentes então essa história aqui vai se passar em Tei Águia, aqui a gente tem aqui uma moção dos artistas, a uma arma é fácil, a gente tem aqui o o motorista ele vai participar, o Momodou vai ter uma participação, o Lukekid vai aparecer aqui então eles vão ter essa nova equipe outro destaque vai ver se é um dólar então se ele então bom que é com boa nossa função dos vingadores então não se vinha dois irmãos vai aparecer a renda e vários personagens importantes para levar a sua água e uma consequência dos do seco mas o seco é legal e capaz é e eu não faz parte aqui pênis não gostei que todos os tempos parece meu coisa parece bem eu vou começar uma luta né a água vem aqui rapaz deixa eu ter uma beiga imensa os ouro de alga moda então é o maior que toda a gente vai ter que ir mesmo que o ovo veneno vai atacar eu tô estranho então a gente sente o menino e fala para o veneno e ele comenta né que ele fala aqui ó é isso é maravilhoso pelo médico ah se tivesse um ah se tivesse um ator é que a edição é e aí e aí então eles vão lutar então a pia vai eles vão aparecer então eu vou ter que o ovo do mundo aparecendo do voodoo o até aqui na hora que chama então a gente vai aumentar essa dimensão e aí a gente vai ter e aí a gente vai ter aqui os heróis então tá aqui aí o ponto de ferro vai aparecer vai ter novo informe o nível do time vai querer saber o que vai aparecer com o novo informe e aí o mais um bom né e aí e aí a gente vai fazer com ela e ela vai voltar ela de volta aí é bom que estiver quando esse uniforme bem bonito eu levou no banco ele vai discutir ele vai eu vou tentar um tapa no meu irmão mudou do Logan aqui, o Botiféu vai ficar bravo com o do restante e falar que o Batista que eu correu foi dele e aqui a gente vai ter meio que o ele vai passar então ele vai ter então o Logan vai ter que a capa do e vai dar conta a capa essa aqui ele com isso aqui no peito é um capa do outro 10 contado na Amazon acho que 10 contado mas é paguei caiva, isso aqui não vai comer não né, eu também ganhei alguns coletores de luta né eu não comei isso aqui na Amazon tá, comei na saiva em 2019 no último fim do ano, paguei bem caio nisso foi R$97,00 cara aí eu tenho esse fim tá então aqui até que tem senti ou você vai ficar na mansão a gente vai ter que ter o Luco Kid vai dar uma bababa aqui vai ter aqui ó vai dar ele é Jessica Jones tá aqui então vamos atacar o robô do destino todo o destino esse é um robô até que coisa quando ele aparece os jogadores, neném ócula fala que não pode deixar assim o cérebro não fica o cérebro não fica na cabeça fica no peito aí ele vai ter uma história como eu tava já desenhando o Nick Fury no passado que é ele vai inventar uma... no passado eles vão inventar umas coisas é... aqui uma equipe atual de os meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos vão estar investigando, vão atacar esse lugar, a arte é bem bonita né e a arpia vai se feia e... e vai ter o Cranberry na história da passada ele sabe e outras coisas é... a alma tem até a Lamoita, o Gavéia Vermelha, capitão América soviético, vai se entender uma história então a gente não vai... vai... a história acaba nem se cadernando aqui até que Nick Fury vai reunir pra acabar com o... o que ele fala aqui, o... o Lazismina já tá voltando aqui na Lamoita, o... o capitão América, o mundo de roda, você recebe arpia, fraca-feira e com avião que é Vatais aqui como eu falei, o capitão América soviético e era o que o capitão América tava morto em 1989 né o capitão só voltou nos quadros em 1970 então vai correr isso aqui a gente não vai saber o que tem na maneta, então vai ficar meio quinto no final eles vão estar investigando, tá o pessoal do martelo tão bem interessante mesmo isso aqui é muito legal e a arte é bem bonita a gente vê aqui ó o... correndo aqui no final então eles vão conseguir deter esse inimigo aí o Nick Fury vai conversar com eles vai falar vai dar um soco tinha a caixa na maneta e vai dar a pia e a pia vai acordar aqui no final fica a miga aberta mas a gente já termina aqui tem uma galinha de capa, tá a capa já vem de zoom já vem de 2 ela vem de 2, ela vem de 24 ela vem de 5 e 6 7 e 8 já... aqui já começa a... a capa já vem de zoom aqui em 9 e 10 11 e 12 né a 13 e 14 a 13 a edição número 1 Buda e Barker e... esse lado que esquisito a capa vai entre meu vem de 2 ó e a 23 capa vai entre todos os inimigos da Marvel a máquina tá aqui por Joe Cassidy Keynote State Reamer e Norma Team por Street Reamer Nevejet Montes É óX deixando light são só dois VermFi que eu tenho esse no April da queda isto fez e